Agora você tem que tomar muito cuidado com o processo, porque agora se você perde, você tem que pagar as custas. Hoje se processa por qualquer coisa. Afirma Felipe Campos. Assista. As pessoas estão, agora tudo é assim, porque você vou te processar. Agora você tem que tomar muito cuidado com o processo, porque agora se você perde, você tem que pagar as custas. Inclusive honorários do advogado, dependendo do advogado que estiver atuando no caso, pode ter certeza que às vezes é mais caro que o valor da causa. Lembrando que a ameaça também cabe, né? Sim, ou seja, então tem que tomar muito cuidado hoje com quem você vai processar, porque eu vou processar. Porque se você vai processar todo mundo, então é melhor censurar tudo, não é? Ou você faz um curso de direito. Então as pessoas não querem mais que você fale isso, que você fale aquilo, que você fale aquilo outro. Enfim, me desculpa. E como essa cantora também. Ela foi me processar porque ela foi fazer um show. Olha, escuta só essa história. Ela foi fazer um show. Ela estava... Eu falei assim que eu gostaria de conversar com ela. Falei com a produtora do show. Pegou e falou assim, eu não sei se ela vai poder... Eu não sei se ela vai falar, porque enfim, algumas coisas. Aí o que eu fiz? Eu fui até a porta. Aí tinha um corredor, o camarim dela era tipo no final entrando à esquerda, assim. Tinha um segurança e um corredor que tinha uma porta que estava... Uma porta meio que de tela que estava fechada. Aí eu peguei e falei assim, a fulana está ali? Está aí a ordem que eu tenho é de não deixar ninguém entrar. Inclusive, ela não quer ninguém no corredor. Aí eu peguei e falei assim, ah, tá. Eu queria só fazer uma foto com ela. Eu já falei pra você que ela não quer que ninguém esteja aqui no corredor. Isso é a ordem dela, inclusive. Beleza. Aí eu peguei e fui embora pra minha casa. Sentei e vou fazer minha nota. A cantora, fulana de tal... Paulo Pascoal, todo mundo... Não queria ninguém no corredor. Inclusive, não queria ninguém no corredor. E falou nenhuma mentira. E a qualquer coisa, estou à disposição para a retratação. E eu peguei e falei assim, inclusive ela está um pouco acima do peso. Menino... Jesus, amigo do céu. Isso virou um fuá. Aí veio aquela maldade sua, né? Isso virou um fuá. Chamou de gordinho e lascou. Isso virou um fuá, mas um fuá, mas um fuá. E aí o que aconteceu? Ela me processou, perdeu. Mas perdeu por quê? Porque não tem consistência. Não tem consistência. Você vai chegar... Você falou processo por qualquer coisa. Aí ele me olhou torto. É. Vou processar. É, e hoje você não pode, como nós falamos, você não pode falar mais nada. Você não pode atuar. Você não pode falar mais nada. É. Está muito chato. Está muito chato trabalhar. Está muito chato fazer o que a gente faz. Está muito chato você ser interpretado e ser nivelado por baixo. Entendeu? As pessoas se colocam no próprio pedestal que elas próprias se colocam e que se for dos outros, entendeu? Então, assim, eu não quero, não vou, não vou. Assim, eu batalhei muito para chegar até aqui, que não é nem metade daquilo que eu quero ainda. Mas eu não vou deixar também qualquer um me derrubar. Isso sem dúvida alguma. Perfeito. Entendi. Então, assim, eu vou deixar aqui. Então, assim, eu vou deixar aqui.